O cheio que arrancava ali pelo meio, sofreu a falta. Falta marcada em cartão amarelo por Rodrigo Souza. Marina. Público presente aqui no Maracanã, 4.992 pessoas, 4.225 pagantes. Com pequeno nós chegamos a 5 mil daqui do Maracanã. Na noite de hoje. Alguma tentativa ali do Sheik, perdida e dividida pelo Rodrigo Souza. De trás pela esquerda e erra o pássaro. De graça a bola ali para o Rodrigo Souza. Gabriel, Lucas, o Botafogo aqui no Maracanã. Obrigado.